eu estou na nossa oficina e vou mostrar para vocês que já deu uma melhorada boa vamos fazer hoje um gabinete para teste o monstertest Dr.Keyes nós temos muitos projetos audaciosos porém não temos um lugar para testar a máquina para começar a montar o nosso hardware para você que não sabe o que é hardware quando souber me explica eu também não sei isto é um gabinete de teste que eu peguei pela internet só que vamos fazer a nossa maneira com o que temos aqui na nossa oficina come on Dr.Keyes Dr.Keyes Keyes A gente vai vender ovo lá na grunge? Vou levar 30 ovos na tua cabeça Minecraft é meu ovo! Valeu! Vou usar o fundo alumínio como prime e depois vou pintar de cromado. Não! Não! Agora podemos esperar secar algumas horas para poder aplicar a segunda mão que será a mão definitiva. Mas para você que está vendo o vídeo, já não é mais daqui a pouco. Já foi no passado. Então você estará no futuro o que aconteceu no passado. É muito incrível isso. Porque o que eu acabei de falar já está no passado. Pois agora presente não é mais presente. Já está no passado. Presente! Já foi a milésima de segunda atrás. Busquem conhecimento. Ok, vamos lá. Mais que eu não tenho Baş. Que eu estou citando por aqui. Que eu acabei de ouvir aqui. N heavily He zoo! E aí E aí Prazer E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Compartilhe, mostre para os seus amigos e diga que tudo é possível. Talvez se eu colocar uma resistência, coloco um spray do Freighton... Dr. Gaze, Dr. Gaze, Dr. Gaze, Dr. Gaze, Dr. Gaze... Gaze! E aí...